Vocês querem aprender a fazer essa deliciosa receita de bolo de banana? Gente, é aquele bolinho tradicional de vó. Aquele bolo com aquela calda de caramelo, com a banana, olha. Olha essa delícia, pessoal. Ah, e no final desse vídeo, a gente tem uma surpresa pra vocês, que eu acho que vocês vão amar. Então vamos deixar de conversa e partir disso nessa receita. Combinado? Bora lá! Vamos começar a nossa receita preparando o caramelo. Aqui eu vou colocar em uma panela uma xícara de chá de açúcar e levar aqui em fogo médio. Deixa eu ligar aqui o fogo. Aqui, gente, você vai seguir misturando sempre, mexendo sempre, pra não deixar queimar. Não é, irmão? Isso, não é mexer, mexer sempre, né, irmão? É tipo assim, vai derretendo e vai dando uma mexidinha, né? Sim, sim. Não é tipo um brigadeiro, né? Não é ficar sempre misturando. É só quando vai fazer aqueles bolosinhas, a gente vai dar uma mexidinha. Caramelo não tem segredo, é só paciência, né? Inclusive, a gente escolheu essa receita já por isso. Porque tem muita gente que tem aquele medo de fazer o caramelo, né, irmão? É verdade. Gente, ó, o Gap está aqui junto com o Bruno, ó, pra mostrar pra vocês. Mostra aí, irmão. É, ele tá aqui me auxiliando, pessoal. Ó, derreteu bem direitinho. Olha como ficou bonito. Agora é o pulo do gato, né, irmão? É. Começar a acrescentar água aos poucos, com cuidado. Que vai sair aquele vapor. É, sai aquele vapor em cima. Você quer acrescentar pra mim, irmão? E você já liga aí, ó. É, que eu fico aqui mexendo. O Bruno, ele desligou, gente, pra poder não passar do ponto pra vocês. Aqui tem meia xícara de chá de água, aí você vai colocar, ó, aos pouquinhos. É. Ó, aí vai dissolvendo, ó. Isso. Vai dissolvendo o açúcar com a água. Aí, ó, Bruno, ó, tá vendo esse vapor que ele é bem quente, né? Não pode colocar o rosto em cima, senão queima. E ele vai empelotar, vira aí um pouquinho pro pessoal ver, ó. Ele vai dar uma empelotadinha, porque a água, ela tá fria. Mas vai formar a calda conforme você vai colocando a água e vai deixando aqui no fogo. Aqui é uma aula mesmo, viu, pessoal? Você nunca mais vai errar caramela em casa. De jeito nenhum. Olha como vai ficando bonito, ó. Aí que eu vou colocar o restante. É, que tá quase dissolvido já. E aí você tem que aguardar a caldinha, ela ficar 100% lisinha, ó. Coloquei toda. Agora é só aguardar aqui dois minutinhos. Virei pro pessoal ver, irmão. Ó, que fica tipo, dá uma engrossadinha, sabe? Empelotadinha. Tô terminando de dissolver, né? É, aí deixa dois minutinhos que é o tempo que ela fica lisinha de novo. É a calda pra tudo, pra pudim, pra bolo. Olha, esse é o ponto, ó, dissolveu todinho. Tá com essas borbulhas bem douradinhas. É assim que fala, irmão? É, só paciência, né, irmão? É, só paciência. Tem segredo, não. Tranquilo, tranquilo. Tá certo que eu tô com uma pessoa, com um chefe aqui. Aqui, eu vou deixar assentar essas borbulhas, né? Ficar bem baixinho. Esperar um minutinho, né, Gabriel? É, aí joga na forma. Aí a gente vem pra forma, ó. Como já tá aqui, só escutar na conversa. O bolo de banana, né? Acho que você nem falou ainda pro pessoal. Ó, pessoal, agora eu vou despejar aqui o nosso caramelo. Já esfriou um pouquinho. Não é pra deixar esfriar, pra ficar duro, né, irmão? É só pra baixar aquelas borbulhas que estavam em cima. Vou despejar todinho aqui na nossa forma. Eu já queria cortar as bananas e colocar agora nosso bolo de banana. Só que o Gabriel já me deu uma dica super que eu não tinha me atentado. Banana escurece, né, irmão? Oxida, é. Deixa pra usar a banana quando já colocar o caramelo, espalhar. Porque já pensou, se você tivesse cortado as bananas, na hora que fosse preparar o caramelo, ia ficar muito tempo exposta, né? Isso mesmo. Eu vou deixar pra colocar as bananas, na verdade, quando eu tiver com a massa pronta. É, pode ser. Espalha primeiro a calda agora. Com cuidado, porque tá quente. Isso. Não pegue lá embaixo, ó. Tô levando aqui aos poucos com a colher, com a espátula, no caso. Pode dar uma subidinha nas laterais, mas não se preocupe também. Eu tô indo aqui pros cantos. Logo, pra fazer o fundo da forma todinho. E ela é de 22 por 32, viu? Essa forma, pessoal. Ó, puxadinha com a própria espátula. Tô segurando aqui mesmo só pra ela não andar, mas... Com cuidado. Não taca a mão na forma. Porque o caramelo tá bem quente, pra ele espalhar direitinho. É diferente o vídeo de receita, assim, porque aí você tá ensinando a uma pessoa que não tem costume com a cozinha. Mostrando que é possível mesmo, né? É possível. Que a receita, ela dá certo. Inclusive, a gente tem uma novidade pra vocês no final do vídeo, viu? Então acompanha o vídeo por inteiro, que tem uma novidade. Novidade e acréscimo, né, irmão? Eu olho aqui pro lado, porque o Gabriel tá aqui do lado sentado, pessoal. Inclusive, o que você acha, irmão? Você acha que o pessoal vai gostar em casa? Eu acho que vão amar. Gostar é pouco, viu? Porque, na verdade, são duas novidades. Verdade. É uma novidade e um acréscimo. Então, vão amar, viu? Ó, já espalhei aqui por toda a forma. E agora, vamos fazer a massa. É, deixa reservado, parte a massa. Agora, vamos preparar a nossa massa. É uma massa bem simples. Vamos começar colocando aqui na tigela, três ovos. E uma xícara e meia de chá de açúcar. Deu uma blocada aí no final. É, ficou um pouquinho aqui no fundo. Vou tirar aqui. É porque eu separei, gente. A gente separa, já deixa organizadozinho, né? Aí, pega uma umidadezinha. Vocês têm um separador desse pra vocês? Aqui, eu vou misturar. Vou bater. Até se tornar uma mistura levemente esbranquiçada, né, irmão? É, basta você retirar da câmera, viu? A panela, a panela tá voando aí já, ó. Ah, tá. A tigela. Não, é porque eu tô pensando na frente, tá certo. Deixa eu fazer aqui. Gente, ele quer fazer que nem vó, colocar a tigela debaixo do braço e ficar batendo. Mas é porque esse braço, sabe que meu braço pesa, né? Ah, é porque o Bruno, ele tem uma platina, pessoal, no braço. Ele já levou uma queda. É, eu tive um acidente, é. Ele foi pular a corda. Aqui, foi pular a corda. Deixa eu ver aqui, ó. São 200 ml de óleo. Qual é o óleo que eu uso? Óleo de girassol. Que não deixa nenhum saborzinho residual, gente. É o melhor óleo que tem pra fazer bolo. Não, eu tô vendo a hora, pessoal. Ele fazer um Kiss Gabriel Freitas pra me testar. É. Pra ver se ele sabe mesmo tudo que eu faço. Não, acompanha, eu acompanho. Porque eu que gravo. Mas vê se ele presta atenção, viu, pessoal. Ó, Marcas de Óleos de Girassol. Entre em contato com o Bruno Freitas, viu? Porque desde o início do canal, que eu sempre falo, que em bolo eu utilizo o óleo de girassol. Que é o melhor que tem. Aí agora, irmão, você vai intercalando leite e farinha, né? Isso mesmo. É uma xícara de leite. Uma xícara de chá de leite. Vou colocar um pouco. De farinha. Duas xícaras e meia. Duas xícaras de chá e meia de farinha de trigo tradicional, sem o fermento. É. Colocando aos pouquinhos e misturando. Isso aí. E aí, aqui tá dissolvendo, misturando rápido, viu? Não, o fuê é sensacional. Eu sempre bato na tecla, viu? Compre um fuê, compre um fuê, porque é barato e, gente, é tudo de bom. Vamos colocar mais. Pessoal, e aqui é mais só repetir o processo, né, Gabriel? Isso. Até terminar toda a farinha e o leite. Eu vou incorporar tudinho aqui e a gente volta já pra mostrar como ficou pra vocês. Olha como a massa ficou linda, gente. Eu sempre fico impressionado, irmão. Não, pra falar a verdade, Bruno Freitas tá fazendo as massas de bolo mais bonitas do que a Arminha, viu? Eu não sei nem como é que fala. Tá sedosa? Como é que diz? Não, tá linda, bem lisinha. Porque tá linda mesmo, bem lisinha. Agora a gente vai finalizar colocando uma colher de sopa de fermento. É. Fermento químico. Fermento de bolo, pó royal, como vocês conhecem. E aqui é a dica de sempre. Não é pra bater mais, não é pra mexer muito, é só pra incorporar. Ele ia falar homogenizar e deu uma travada. É falta de costume, gente. Assim, eu sempre fui acostumado a ver as receitas, ver o pessoal preparando, mas nunca fazer. Sempre vi minha mãe, minha avó, tia e agora o Gabriel. Há mais de mil vídeos aí. Tem mais de mil vídeos? Mais de mil vídeos no canal. Mas eu mesmo nunca fiz, aí a gente trava um pouquinho. Tem a teórica, né irmão? Finalizei a massa. Agora vamos colocar as bananas na forma, que tá aqui de lado já. Aqui, pessoal, agora a gente vai finalizar a parte da forma, colocando as bananas sobre o caramelo. E eu peguei uma banana e parti ela em três fatias, certo? Pra ficar bem... O mais parecido possível, né irmão? É. E aqui é muito fácil, é só dispor, uma do lado da outra. Bruno, falar aqui uma coisa, ó. Que pra quem não tem prática, é até melhor deixar pra colocar as bananas depois, que o caramelo tá mais frio um pouquinho. Pra não correr o risco e se queimar, né? Sim. Porque você tá literalmente colocando a mão em cima do caramelo. Então é melhor dar esse espacinho mesmo. É, mas aqui eu tô com toda... Até agora que o nosso caramelo tá um pouco mais... Mais frio? É, eu sinto um calorzinho, mas é leve. Eu tô indo e soltando de longe. Foi quantas bananas? Irmão, eu não cortei todas, eu cortei só parte. A gente conta e coloca na legenda, né? Isso. Olha, pessoal, já espalhei todas as bananas aqui na forma. Agora a gente vai colocar a nossa massa. E olha que massa linda. Eu não canso de dizer que massa linda. Dá vontade de comer assim, cru. E a gente raspava muito, viu? Essa questão de massa. Aquela massa de bolo de chocolate que a gente... Na época, quando eu era criança, a gente comia muito. Era aquelas massas prontas, né? Era. Aquelas que vinha um pacotinho? Meu Deus. Vamos fazer qualquer dia um bolo no canal com massa pronta? Pode ser sim. Quer que vocês façam, pessoal? Pra relembrar? Tem que ter de tudo, na verdade, porque muita gente compra elas, né, irmão? Ah, é? Eu tava até pensando que a gente só faz aqui receita com a massa traçosa e fermento. Da gente fazer alguma com a massa com fermento. Vamos dar uma diversificada. Pro pessoal de casa. É, pro pessoal de casa que... Tem gente que usa, né, pessoal? Agora a gente vai levar pra assar em forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente... Uns 35. É, 35, 40 minutinhos. Mas eu vou fazer o teste com palito. Eu mostro pra vocês também. E a gente diz no final quanto tempo ficou de verdade, né, irmão? Vamos levar lá. Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa receita de hoje. Esse delicioso bolo de banana. Gente, super simples. Olha o Gabriel aí levantando o bolo. Levanta, irmão. Gente, olha isso. Ele tá aqui do ladinho aqui. Olha que bolo lindo que o Bruno fez, viu? Gente, enquanto o Gabriel conversa aí... Pode conversar, irmão. Eu quero ir comendo. A massa ficou perfeita. Ficou perfeita mesmo. Sensacional. Irmão, 10... Não, perfeito é o sabor, irmão. Rapaz, tivesse um cafezinho, viu? Que ele não fique enjoativo. A massa, ela é muito boa. Eu tô me surpreendendo. Ficou muito bom. Ah, pessoal. Eu tava esquecendo já. Eu falei no começo do vídeo que ia ter uma surpresa pra vocês. E a surpresa é a seguinte. A gente tá lançando um canal novo, né, Gabriel? Isso mesmo. É o canal que vai se chamar ou vai ou racha. Que o Bruno vai trazer receitas da internet. É, a gente vai fazer de tudo, pessoal. Vai ter as receitas da internet, aquelas receitas mais vistas do Instagram, do Tik Tok. A gente vai testar. Justamente. Aqui vai ser mais aquela pegada, como a gente até falou já no meio do vídeo. Porque eu não sou cozinheiro. Eu sou... Eu sou vocês. Entendeu? Isso. Eu sou a maioria de vocês, que também tem gente que cozinhar mais tempo que já assiste a gente. Pra ver que é possível, né, irmão? Isso. Todo mundo consegue. E, ó, olha esse bolo lindo, delicioso. Eu que fiz. Então você também pode fazer. E essa vai ser a pegada desse novo canal, né, irmão? É isso aí. Então, ó, eu já vou deixar aqui embaixo o link do canal. Vocês vão lá, se inscrevam, ativem o sininho pra não perder nada e a gente se vê por lá. Já vai ter vídeo, viu? Ah, e o Bruno vai continuar aqui também, tá? Toda semana. Vai ter um vídeo meu aqui por semana e as nossas interações, né? Vocês estão gostando, inclusive? Deixa aqui embaixo nos comentários. Pessoal, vou finalizar aqui agora. Um super beijão e tchau!